Oi, docinho! Oi, gente! Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, que é a chamada do miudinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí nesse botãozinho vermelho e se inscreva. É grátis e você vai estar ajudando a gente a manter esse trabalho. E não esquece de ativar o sininho para você estar recebendo os boletins de animais perdidos, essas chamadas de urgência de animais que ainda estão perdidos e as chamadas de necessidade de resgate, que tem que ser uma coisa muito rápida, tá bom? Por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos, compartilhe com seus amigos. Por favor, ajude os animais perdidos a voltarem para casa. Eles dependem disso, porque a única maneira de uma pessoa saber é que a outra está procurando. Por trás de um animal perdido, na maior parte das vezes, tem uma família desesperada, as pessoas sofrendo sem ter nenhuma notícia, sem ter a menor ideia se ele está bem. Hoje você vai estar conhecendo aqui o miudinho de Cabo Frio, da Rita. O miudinho, ele é do nosso primeiro boletim de animais perdidos, do estado do Rio de Janeiro. Lá no comecinho do vídeo, eu vou deixar bem em cima, aquele retângulozinho, aquela barrazinho, banner, né? Para você poder clicar e estar entrando e vendo o vídeo na íntegra com os outros animais que continuam perdidos. Lá estão a Nina, a Luna, o miudinho e a Xena, que continuam perdidos. Você viu o miudinho? Por um acaso, você esteve passando o verão em Cabo Frio, alguma cidade próxima na região dos lagos? Se você esteve, você recolheu esse bichinho, você acolheu ele, encontrou ele perdido e levou para sua casa por um acaso... O Yorkshire, miudinho, ele é da Rita e ela está desesperada atrás dele. E é um lugar de veraneio, é um lugar lindíssimo em Cabo Frio, próximo à Praia do Forte. Então, qualquer pessoa de qualquer estado possa ter recolhido ele perdido e ter levado. Por favor, ajude! Olha, gente, esse é o miudinho de Cabo Frio. Olha que coisinha mais linda, o miudinho é da Rita, é um yorquezinho. Ele se perdeu, ele fugiu no bairro da passagem, na Praia do Forte, em frente ao Lido, em Cabo Frio. Ele é um yorque-shire macho e falta um dentinho na boca, na partezinha de baixo. Isso é bem visível. Por favor, preste atenção bastante nos dentinhos. O yorque é um cachorrinho que é difícil pra caramba da gente diferenciar, mas vamos tentar buscar aqui alguns detalhes nele. Ele tem aqui esse desenho, tipo um colar preto. Há falta do dentinho, que é o detalhe melhor que é embaixo. Então, é bem visível isso. As patinhas são douradas, da frente, aqui dá pra ver bem, ó. As patinhas são douradas. Aqui, claro, que isso é um tipo de torsa. Então, quando ele fugiu, no caso, ele não vai estar com essa franjinha, né? Porque se você olhar aqui, ele vai estar com cortes aqui diferentes. Mas uma característica que ele sempre tem, que realmente deve ser fácil identificar isso nele. É esse pelinho daqui, curtinho, no meio entre os olhos. Isso você vê que, independente de mudar a tosa, é bem pronunciado nele esse cabelinho curtinho aí. É que nem a minha Tite, que tem um cabelinho curtinho aí que não sai nunca. Ó, de novo aqui, tá vendo? O cabelinho bem curtinho. Aqui. Muita atenção no detalhe dos dentinhos. Ó, o pelinho dele é mexado, aqui tem parte preta. Então, eu acho que os detalhes mais marcantes são realmente esse colarzinho preto dele. É bem marcante. O nariz é bem pretinho. E essa falta do dentinho é bem marcante. E o cabelinho daqui do meio. Eu acho que são os detalhes que mais diferenciam esse miudinho lindo aí, dos seus irmãos e orques aí, iguaizinhos. Olha, gente, por favor, se você tiver uma notícia, se tiver pego, humildinho, você vai ter ajudado a salvar essa vida, né? O bichinho não vai ter sido atropelado. Mas, por favor, devolve aí. A Rita tá desesperada. A Rita não sai da rede social. E ela entra lá toda hora procurando, procurando, posta nos grupos. Cada Yorkshire, cada cachorro parecido que as pessoas acham, ela vai desesperada tentando entrar em contato pra saber notícia aí se é ele. Porque York tem muito, né? Eu acho que acham muito. Eu acho que tem muito perdido. York, Pinscher e Shih Tzu. E são cachorrinhos assim que você olha e fáceis de confundir visualmente, né? Então você olha assim sempre na esperança de ser o seu. Se Deus quiser que logo, humildinho, esteja em casa com as roupinhas dele, gotoso assim, deitado junto da Rita. E que seja só alegria. Que logo ele possa ser encontrado. E que você aí possa ajudar. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe as fotos, as postagens. Por favor. E coloque aí nos comentários qualquer notícia. Se você acha que viu humildinho, entre em contato aí. Coloca nos comentários. Coloca lá pra gente poder ajudar o humildinho a estar voltando pra casa o mais rápido possível. Ele é dócil, é bonzinho. E precisa voltar pra casa, né gente? Se você salvou o humildinho, você fez a melhor coisa do mundo. Mas por favor, se você agora vê e não devolve ele, você não tá fazendo uma coisa legal, não tá sendo bom pra ele, porque ele é agarrado demais com a Rita. Então é muito ruim. Ela tá sofrendo, ele tá sofrendo. Por favor, devolve o humildinho se tiver com você. Ó, eu vou deixar aqui no vídeo as característicasinhas dele. Então se você tiver com esse cãozinho, você olha, verifica aí, vê se tem o dentinho faltando na parte de baixo da boca, bem no meio. Se for humildinho, por favor, entre em contato, não deixa de devolver ele não, tá bom? Poxa, existem milhares de casos de abandono, milhares de casos de animais que resgatados precisam de um novo lar, precisam de doação, precisam ser adotados. Mas humildinho, a pessoa tá procurando desesperada. Por favor, se tiver com você, devolve, tá bom? Então, você combina com ela, você fica em contato, de repente você pode visitar ali nas suas férias, mas por favor, não faz isso não, devolve, tá? Obrigado, gente, o preparo de hoje fica por aqui. Por favor, não deixe de se inscrever, clica aí no botãozinho vermelho, é grátis e você nem sai do vídeo, assim você vai estar ajudando a gente a manter esse trabalho. E não deixe de ativar o sininho pra você estar recebendo todas as novidades, as chamadas dos animais perdidos, a chamada dos animais que precisam de resgate urgente e os boletins de animais perdidos aí que podem ser da sua cidade, do seu estado. E tem ainda outros vídeos de utilidades e informativos pra você. Obrigada, um beijo, ajude!